Oi Brasil, eu sou Claudemir Quick News e aqui você já sabe o beijo do quiabo tem sabor da berinjela Eu estou na cidade de Santo Antônio da Poça Eu vou entrevistar uma pessoa, uma pessoa que faz social na cidade, que cuida Vocês viram aí? Olha aqui, essa capelinha tem a santa, olha aqui orquídeas Uma pessoa religiosa, Douglas, vem cá, joga pra mim Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja Sou Douglas, Douglas Lima, aqui em Santo Antônio de Poça Meu perigo é conhecido como Luxo, mas de Luxo não tenho nada, sou simples E tamo aí, sou povão O Luxo vem da simplicidade, e ela tem luxo sim, tá bom? Acabei de conhecê-la, mas olha, é uma honra pra mim, eu tô vendo aqui Ela tem o bar, né? Você tem o bar ali, né? Tem o seu bar Fala pra mim o endereço, o bairro aqui Nós estamos localizados na rua Luiz Onzine, número 72, no Jardim Maria Helena Vamos falar perto, rotatória, saída Pamparo, perto do Mercado Bonete Tipo uma localização, né? Uma referência Aí, maravilha, e eu quero te contar uma novidade, tá? É, ela gente, Douglas, tá? Vai estrear o portal Quick News Com muita honra, com muita admiração, porque eu vejo aí o trabalho, né? E essas unhas, deixa eu ver as unhas Olha, vermelho, hein? Vermelho é aquele... Não, vermelho é o provocante, é o amor, entendeu? Por isso é que eu digo, olha, luxo ele tem e simplicidade também Então eu quero desejar a você muita saúde, sucesso no seu trabalho, nas suas realizações O grupo Quick News de Comunicação está muito feliz por estar aqui ao seu lado E parabéns, entendeu? Por essa capela, por essa santa, parabéns Agora eu quero que você deixe uma mensagem aí pra todo o Brasil, pra todo o público que está nos assistindo Então, independente de qualquer, como se diz, religião A gente tem que respeitar todas Gente, vamos acordar todos os dias pra praticar o bem, sem olhar a quem Gente, a gente não perde por ser certo, a gente não perde por ser correto Bora, galera, vamos, acho que cada um veio nesse mundo pra ter uma missão E bora, juntos, somos mais fortes Cada um fazendo o bem pro próximo, gente A gente consegue sim mudar o nosso mundo, sim Não é nem o Brasil, é o mundo, é geral, entendeu? Então, bora, vamos continuar fazendo aí os eventos sociais aí Vamos aí, ó, o Feste Amor tá aí Se Deus quiser, dia 13 de outubro, mas é um evento destinado pra mil e duzentas crianças E tamo na correria E esse evento quem faz é a população É o amor, por isso o nome Feste Amor, tá, gente? Porque é o amor de cada um envolvendo, né? Envolvido pra ser mais um dia um evento maravilhoso, né? Costuma falar que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha Pra que no dia do evento isso aqui seja um formigueiro de criança E é, a gente só tem gratidão E bora aqui, ó, essa pracinha aqui, né? É da nossa cidade Nós começamos a correria pra agilizar Isso aqui era só mato Tive uma iniciativa, fui no Facebook Bora, galera, vamos arrecadar mudas aí Vamos trazendo aí, vamos cuidar de um espaço aqui A entrada da cidade, quem vende amparo, pedreira A gente merece E a população, mais uma vez, tava aí Doando flores Não importa se é árvore, se é frutífero ou não Fomos abrindo buraco, fomos plantando Aguando no balde Pra depois de anos e anos conseguir uma mangueira E estamos na luta aí pra colocar uma iluminação aqui também Então a gente não para Então, bora, bora aí Feche amor Tá aí Dugrinha está aí com vocês Vem pra Santo Antônio de posse Muito bem Eu, Claudemir Quick News Te desejo muita saúde Que você continue fazendo Para o povo e para a população Esse trabalho lindo Que você continue fazendo Obrigado.